Música Oi pessoal! Oi, já! Essa é a Barbie? É a Barbie do reino dos penteados mágicos Uau, que legal! Ok, vamos abrir? Então vamos abrir Música Ela é muito linda Ela tem um cabelo super longo Olha só O cabelo dela Maior rosa Com lilás O sapatinho lilás também Um vestido de festa Cabelo super macio e longo Então, esse braço aqui Não muda a posição Fica assim Esse aqui também As pernas mexem Vamos ver, ó Ela senta A tiara que é muito linda Olha só Aí vem essas trancinhas aqui no cabelo E com esses detalhes aqui, ó No cabelo Muito linda Uma cor rosa Uma cor rosa Lilás Muito, muito linda Vamos colocar ela aqui, ok, Zoe? Pra fazer o penteado Música Então, gente, vem com essa escova Eu vou mostrar aqui, então Aí vem com mais essas duas brisilhas aqui, ó Uma de lacinho E essa outra aqui também De lacinho Muito bem, Zoe A Zoe agora vai colocar ali Aqui, coloca uma ali Outra, ok Agora tem que apertar aqui na florzinha, Zoe Aperta aqui, ó Aperta na florzinha Apertou Pra fixar Aí Agora Agora gira Aí Uau Ah, agora sim Uau Que bacana, Zoe Muito bem E depois que termina, tirou E agora prende um no outro Aí Você viu? Ei, que linda Que ficou Olha só Zoe colocou direitinho aqui Gente, é esse mesmo que fica, viu? Olha só Que fofa Zoe colocou Uma parte Essa parte pequenininha aqui Essa aqui não cabe Só tá fazendo com o outro Outra trancinha Uau Que legal Muito bem, Zoe Agora prende aí E agora você vai enrolar no cabelo todo? Exato Olha só A gente acabou de arrumar o cabelo dela Olha como ficou linda com a florzinha aqui Mostra aí, Zoe O que você fez no cabelo da boneca? Isso E aí E aí E aí Mas ficou linda com essas presilhas aí Montra aqui as balinhas Olha só aqui, pirulito Não Pirulito, até mais Outro pirulito Este O que é isso? O que é isso? É de banana, aquelas balinhas duras de banana Onde é o pirulito da Zoe? Deixa eu ver O que é isso, Bubu? Ah, isso aqui Isso aqui é pra... sabe aqueles binóquios Que fica todo quadrado assim Ah, isso aqui é um chaveirinho Que é demais Chaveirinho do Minecraft O que, Bubu? Olha, o pirulito Mostra esse pirulito O que mais? Mais pirulito Mais pirulito Olha, gente, muito pirulinho Hum, esse chocolate aqui parece muito bom, Tio Chocolate Chocolate Aquelas balinhas duras Hum, que azeite Oh, não! O que que é isso? Ah, esse aqui é chiclete Você sabe aquele chiclete? Duro Que é super gostoso Hum, hum Ah, olha Zoe Esse aqui é o sour one Que é bem azedo Warheads Zoe Zoe, try Não, eu não gosto de sour Zoe Zoe, deixa eu ver Deixa a mamãe abrir pra você A Zoe gosta Não é Zoe? Zoe Zoe, Zoe Zoe We try it I will give you 5 bucks O Tio está falando que se ela tentar, dar 5 dólares pra ela Você vai tentar, Zoe? Não Não? Ok, então você vai perder 5 dólares Isso foi uma equipe Red 1, 2, 3, 4 Você está bem Vamos lá Você está pronto? Red 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 We're gonna have a winner right here Red Red Oh! Go back Red We got a boy winner Here's a boy winner, what's your name? Joseph Give it up for Luis right here Alright, now just the girl Last about 15th Nália Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma